Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Bora ir para mais um dia? Bora ir para mais um vídeo? Pois é né galera, trazendo para vocês aí notícias do mercado de criptomoedas com a criptomoeda ali, vamos chamar ali um token, um criptoativo, um cripto projeto, um projeto cripto aí que pode dar muito o que falar aí no futuro, porque ele tem uma forte comunidade, o seu exército ali, a sua comunidade está todos os dias ali trabalhando em cima né, digamos ali das melhorias, das informações, buscando ali empenho também de seus desenvolvedores, que é o Toy Excel, mas olha só gente, notícias boas né, Bitcoin acima dos 30.325 dólares né, você vê Ethereum acima dos 2.000 dólares, mercado de criptomoedas aí está respirando um pouco mais folgado em relação ao final do ano passado, mas eu vou falar uma coisa para vocês gente, estou aguardando firmemente as parcerias ali de Toy Excel, e um dos meus maiores sonhos né, era que Toy Excel fosse listada ali né, digamos ali um dos objetivos, é ver Toy Excel dentro da BitMart, isso mesmo gente, porque a BitMart hoje é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, todos os dias eles trazem aqui novidades, vocês viram ali que eles fizeram diversos lançamentos como a própria Floxcel né, lançamentos ali que movimentaram esse início de 2023, e o que eu quero ver né, são as parcerias ali de Toy Excel e firmando essa parceria, mas por enquanto que não entra na BitMart, você também pode comprar aqui, você viu que ele foi listado, as pesquisas que eu estou fazendo aqui né, percebi que ele foi listado né, Toy Excel dentro da PixSwap, então você pode comprar ali né, a sua Toy Excel dentro da PixSwap, você vai conectar aí a sua carteira, você provavelmente não tem o cadastro, você vai fazer só um cadastro ali rápido e você já coloca aí Toy Excel pra dentro da sua carteira, pra você não ficar de fora, então olha só, isso aqui já é o meio né, então fora isso você tem a PancakeSwap, onde você pode comprar ali Toy Excel, e hoje Toy Excel traz sim essa possibilidade ali de crescimento, porque como ela tem uma capitalização de mercado baixo né, continuar ali com o seu empenho, inspirado ali também no seu utilitário, porque ela não é simplesmente né, uma criptomoeda meme, já traduzi até a página pra que você veja, olha só gente, conheça o Cell né, da Toy, inspirado ali pelas lendas do Twitter, Alan Musk e CZ Binance né, da Binance, o nome Toy combina a sua troca hilária, sobrenomear o cachorro de Musk, enquanto o Cell presta homenagem ao tweet peculiar de Musk sobre o papel do seu cachorro no mundo criptográfico, essa aí é a Toy Excel né, então você vê ali várias imagens, imagens do CZ aqui, Alan Musk, eu vou falar uma coisa pra vocês, nada melhor né, do que ligar um criptoprojeto a Alan Musk ali e o CZ da Binance, eu acho que realmente essa ali é uma grande homenagem, olha só gente, pra você que não conhece ainda tá, esse criptoativo chamado Toy Excel, ele tem ali as seguintes características, somos obcecados em fundir os mundos da diversão e das finanças do Toy Excel, como acreditamos que todos devem ter acesso a oportunidade de investimentos inovadoras e empolgantes, criamos o token de utilitário de meme definitivo, nossa equipe é composta por indivíduos talentosos e experientes, comprometidos em criar uma plataforma de ponta para apostar, trocar e coletar NFTs usando a tecnologia AER. Nosso objetivo é criar uma forte comunidade, isso aqui eles já estão fazendo, com pessoas ali né, digamos ali, pessoas com ideias semelhantes que compartilhem ali nossa visão e entusiasmo para o futuro das finanças, então eles te chamam pra fazer parte ali do time da Toy Excel. E não para por aí não, porque você tem ali dentro da Toy Excel os seus NFTs, isso mesmo gente, os NFTs habilitados ali para a AER do Toy Excel trazem um novo nível de interatividade e valor para os colecionadores, fora isso ali você tem as stakes, você tem a swap né, então são diversas ferramentas ali que esse criptoativo traz pra você, então é um criptoativo que ele não nasce simplesmente como meme sem utilidade, porque ele tem ali as suas utilidades específicas e isso ali pode ser realmente um grande potencial de valorização ali para o futuro, isso mesmo gente, então fiquem de olho aí nessa criptomoeda, porque hoje né, Toy Excel, eu peguei alguns pontos importantes, inclusive esses pontos foram aqui né, coletados junto com a própria comunidade, pra você ver o empenho que os caras tem. Olha só gente, Toy Excel né, auto LP ali, token burning né, que é a quema de tokens ali explicada. Pra que você que não sabe né, tem aqui dentro da nossa querida Toy Excel tá, digamos ali o token burning, auto LP token burning né, olha só, um mecanismo automatizado que queima uma parte dos tokens tá, LP para diminuir o fornecimento do token e potencialmente aumentar o valor do token, porque é o seguinte, quando você diminui o fornecimento você transforma ali, vai transformando aquele criptoativo ali em um criptoativo escasso né, se chama ali a deflação, e quando você tem a diminuição ali do supply e o aumento da capitalização de mercado, consequentemente você tem o aumento ali né, da cotação, uma melhor cotação daquele criptoativo. Então é justamente isso ali que hoje né, Toy Excel traz após suas atualizações. Olha só, como funciona? O contrato inteligente queima uma porcentagem de tokens tá, em uma frequência especificada. Esse processo é automático e programado ali no contrato inteligente. Olha só gente, frequência, qual é essa frequência? A cada 30 minutos ou 1.800 segundos, né, uma porcentagem de queima de 0.95%, né, 95 pontos base do pool de liquidez. Então você tem ali a cada 1.800 segundos, né, essa situação ocorrendo. E isso traz sim vantagem para dentro de Toy Excel. Benefícios ali para os detentores de Toy Excel. Fornecimento de token reduzido, que falei pra vocês lá em cima, pode levar a um aumento do valor do token, a ação do preço mais estável, devido ao pool de liquidez ali reduzido. Então é uma criptomoeda que vem trazendo ali essa grande possibilidade. Incentiva ali a retenção de longo prazo e o ecossistema de token saudável. Porque não é interessante, gente, o pessoal só entrar no projeto ali, né, para ficar fazendo trade e não continuar no projeto ali como hold, né, longo prazo, que é justamente isso, né, as pessoas irem ali entrando, né, e não saindo, né, continuando segurando seus tokens, suas criptomoedas, que fazem com que o projeto ali venha a crescer. Olha só, qual é a meta ali para a Toy Excel, né? Queimar 50% ali do suprimento total em um ano para criar escassez aí da criptomoeda e potencialmente aumentar o valor para os detentores ali dessa criptomoeda. Anunciando ali a nova queima, né, do alto LP da Toy Excel e ajuste dos impostos. Olha só, gente, vocês têm ali, né, que a informação de que eles estão ali entusiasmados, revelar que a atualização significativa da, digamos ali, da economia do token deles, e o que eles querem? Chegar no imposto equilibrado de 10 barra 10, né? Então, tudo isso aqui, gente, essas informações trazem ali, né, para a Toy Excel mais força, porque hoje, né, você sabe que a concorrência é gigantesca, né? Então, você tem que trazer ali pontos positivos, como trazendo ali ferramentas de utilidades para fazer com que este criptoativo realmente venha a subir. E olha só, gente, Toy Excel, tá, já passou ali, né, por uma parte importante, onde a CoinMarketCap, né, já está fazendo a avaliação, fez a avaliação ali, né, a avaliação para poder colocar ali a Toy Excel, fazer a sua listagem dentro da CoinMarketCap, podemos vir ali também com a listagem já dentro da CoinGecko, e isso ali é muito importante, porque a partir desse momento, né, você tendo ali a listagem dentro da CoinMarketCap e CoinGecko, você abre mais portas para essa criptomoeda, fazendo com que essa criptomoeda possa ter um potencial maior de valorização. Porque você soma ali as suas utilidades, você soma ali os stakes, você soma ali as suas queimas, você soma um aumento de capital a uma low cap, né, aquelas primeiras pessoas que entrarem, serão as pessoas que podem ter ali uma grande valorização. Então, olha só, diversas parcerias ali já podem estar sendo firmadas para fazer com que essa criptomoeda venha trazer ali, né, esse potencial de crescimento que nós temos e transformá-lo ali em realidade. Então, quando você encontra todos esses pontos ali somados, né, a uma criptomoeda que está tendo ali um trabalho, está tendo empenho por parte da sua equipe de desenvolvedores, e também o empenho por parte da sua comunidade, porque a sua comunidade, ela é altamente integrada. Você vê que os administradores, a todos os momentos, a todo momento ali, né, respondendo as perguntas, trazendo informações ali diretamente do projeto. Então, é esse tipo de comunidade, né, que a Toge Excel hoje tem, uma comunidade que respeita os novos usuários, que realmente fortalece o projeto. Inclusive, eu já chamo até de exército, o exército ali da Toge Excel, né, porque você sabe que Shiba Inu cresceu bastante, baseado ali nos seus shibarns. Então, hoje o Toge Excel tem um exército que está ficando cada dia mais forte, e ajudando esse projeto crescer cada vez mais. Então, é justamente esse ponto, né, que você deve levar em consideração, e você pode ver também que foram atualizadas as informações aqui dentro da Dex Tools, tá? E lembrando que isso aqui não é de graça, tá, gente? Essas atualizações aqui que vocês estão vendo, observando, são todas pagas, gente. Não tem nada de graça. Listagem com a Marge Cap, listagem com a Inge, com a atualização de Dex Tools, tudo isso aqui é pago. Então, nada vem de graça. Então, se os caras estão investindo, se os caras estão, né, realmente ali mostrando para o que vem, eles esperam, né, que essa criptomoeda possa crescer bastante, né? Então, você observa hoje, o Poge Excel ali caminhando, né, para ter, digamos ali, uma retomada, e quem sabe ali uma explosão dos seus valores, fazendo com que essa criptomoeda venha trazer um bom potencial de valorização. Lembrando que não é indicação de compra, venda ou manutenção. Você deve ficar de olho para observar ali, né, se vale a pena para você ou não. Mas quando nós vemos todos esses pontos, atualizações, né, quando você viu, digamos ali, o projeto beneficiando seus holders, você entende que esse projeto ali realmente está preocupado com a sua comunidade. E é baseado nisso, baseado nas possíveis parcerias, em listagens ali dentro da CoinMarketCap, CoinGecko, atualizações do Dex Tools, que vejam ali um potencial de crescimento para a Toge Excel. Agora, quero saber de você. Coloca aí nos comentários, o que você acha a respeito ali de Toge Excel? Toge Excel ali, ó, foi notícia, notícia muito quente, pouco tempo atrás. Então, é considerando todos esses fatores, todos esses pontos aí, né, que verificamos a possibilidade, né, de um potencial de crescimento aí de Toge Excel. Comunidade forte, atualizações, trazendo ali benefícios para os seus holders, visão de longo prazo, diminuição de supply, equipe de desenvolvedores trabalhando aí fortemente, utilitários, né, não deixando apenas ser um cripto meme sem utilitários, e isso ali, né, no meu ponto de vista, é o que traz ali um potencial, né, de valorização para essa criptomoeda. Então, coloque aí nos comentários o que você acha. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!